Na história em um minuto, trazendo pra vocês a primeira prensa de jornal de cruzeiro de 1910 do Sr. Carlos Rossetti. Essa prensa era feita o correio do povo. Ela tá aqui, no Sr. Carlos Rossetti. Ela é toda manual, colocada aqui. É bem rapidinho, se duvidar, até menos que um minuto. Só pra vocês verem aqui, ó. Eu trabalhei aqui um tempo. Tô mostrando pra vocês, ó. Ela é muito bonita. Ela é antiga, de 1910, como eu falei pra vocês. E mostrando como ela é, ó, né? Deu 30 segundos. Eu trabalhei aqui há muito tempo atrás. E mostrando pra vocês como ela funcionava. Vim aqui, que nem um carimbo, passava pra parte da frente. E ela funcionava assim, né? A primeira prensa de jornal de 1910 de cruzeiro. E é isso pra vocês. Aí, ó. E é um abraço pra cada um.